Se você está nesse vídeo, provavelmente você está pesquisando por cartão de crédito. Se seu objetivo for esse, você está no vídeo certo, porque eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo um novo cartão de crédito que está aprovando rápido e com limite inicial alto. Olha só pessoal, eu quero muito que vocês parem de usar o cartão de crédito ou assim como eu, use o cartão de crédito por opção e não por falta de dinheiro. Pessoal, estou participando de um projeto que me fez e me faz ganhar de 20 a 40 dólares por dia. Olha só pessoal, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o dólar está R$ 4,94. Se você ganhar 20 dólares, que é o que eu estou ganhando e outras pessoas também estão ganhando, se você converter em reais, dá R$ 98,00 por dia, tá? E se você decidir trabalhar de segunda a sexta, dá um total de 100 dólares por semana que dá um total de R$ 493,00 se você converter. Se você colocar isso aqui no mês, pessoal, olha só, dá R$ 400,00 por mês, tá? E você ganha aí no mês, R$ 1.974,00, tem alguns descontinhos. Mas enfim pessoal, esse valor está fazendo uma grande diferença para mim e por isso eu estou compartilhando com vocês aqui. Para fazer a inscrição desse projeto, é só você acessar o primeiro link no comentário fixado e fazer a sua inscrição, beleza? Bom pessoal, voltando aqui para o conteúdo, esse aqui é o cartão de crédito. É um cartão de crédito emitido pelo banco BRB. Cartão de crédito aí que está aprovando rápido, tá pessoal? E com limite inicial alto, como eu falei para vocês. Olha só, a partir de R$ 2.000,00, tá? Se você for aprovado, você é aprovado a partir de R$ 2.000,00, tá? Menos que isso, você não vai ser aprovado porque senão seria propaganda enganosa, tá pessoal? Então, se você for aprovado, o limite inicial é a partir de R$ 2.000,00. Então, é só de dois para cima, tá? A bandeira desse cartão de crédito é Visa ou Mastercard, tá? Então, assim que o cartão chega na sua casa, pode ser que ele venha com a bandeira Visa ou com a bandeira Mastercard, tá? E você pode utilizar esse cartão de crédito também nas carteiras Apple Pay ou Samsung Pay, tá? Aqui tem algumas informações. Vou estar mostrando para vocês como está solicitando esse cartão de crédito. É direto pelo aplicativo. É muito fácil, tá? Olha só, o desconto na anuidade. Que tal um desconto na anuidade do seu cartão? Você pode conseguir até 100% de desconto. Eu já vou explicar essa parte para vocês como que funciona a anuidade, ok? Bom, pessoal, descendo aqui, ó, tem algumas informações. Olha só, anuidade 12 vezes de R$ 46,50, ou seja, um total de R$ 558,00 por ano. Mas, como eu falei para vocês, essa anuidade aqui, você pode ter 100% de desconto, ou seja, ficar isento a anuidade. E eu já vou explicar para vocês. O limite, como eu falei para vocês, é a partir de R$ 2.000,00. Você tem que ser aprovado. Se você for aprovado, é a partir de R$ 2.000,00. Acima disso, você também consegue. Às vezes, tem pessoas que conseguem 4, 5, 6, tá? Mas o limite inicial é a partir de R$ 2.000,00. Cartão adicional, tá? Você também tem direito a 4 cartões adicionais. E você pode estar, tem até 40 dias para pagar a fatura, tá, pessoal? Dos 4 cartões, tá? O limite que você receber vai ser para os 4 cartões adicionais. Se você for preferir que alguém, se você for compartilhar um cartão aí com outras pessoas, tá? Tem um ponto clube curta aí. E tem um desbloqueio do cartão. Que é só você fazer a sua primeira compra, colocar a senha. E após isso, você já faz o desbloqueio do cartão, tá? Então, para desbloquear o cartão, é só você ir comprar alguma coisa, você colocar a sua senha ali e você faz o desbloqueio, tá? Aqui, pessoal, tem os serviços, tá? Aqui tem algumas informações. Eu não vou ler isso aqui tudo, galera, ó. Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas aqui tem os serviços aí no cartão de crédito, tá, pessoal? Então, dá uma lida nisso aqui para vocês ficarem por dentro, beleza? Aqui ao lado, pessoal, tem um desconto progressivo, que é a parte da anuidade. Olha só, o desconto na sua anuidade será aplicado de acordo com o gasto do seu cartão. Confira a lista a seguir. Então, vamos lá. Para você ter 25% de desconto na sua anuidade, em cima desse valor aqui, ó, de R$46,50, 25% você tem que gastar de R$3,700 a R$4,200. De 50% de desconto na anuidade, você precisa gastar no cartão de crédito de R$4,200 a R$4,700, tá? R$4,699,99 centavos. E 75% de desconto você precisa gastar de R$4,700 a R$6,200 para ganhar 75% de desconto. Pessoal, para ganhar 100% de desconto, você precisa gastar de R$6,200, tá? De R$6,200 acima. A partir de R$6,200 para você ganhar 100% de anuidade grátis nesse cartão de crédito, tá? Eu sei que muita gente não vai gastar isso aqui tudo, tem pessoas que não recebem tudo isso e o salário, às vezes, não é compatível, tá? E também pode ser que o cartão de crédito também não aprove R$6,000 inicial aí, tá? Pode ser que aprova R$3,000 ou R$2,000, que é o início, o limite inicial que eles aprovam aqui, tá, pessoal? Mas aqui você tem aí uma noção de quanto desconto você ganha ao usar o seu cartão de crédito, tá? E aqui você, se você não gastar acima de R$3,700, tá? Para ganhar os 25%, você vai pagar 12 vezes de R$46,50 por mês, tá? Eu acredito que seja isso também, porque o cartão de crédito está aprovando rápido e está aprovando fácil, tá? É um cartão de crédito com anuidade bem salgada, tá, pessoal? Enfim, galera, para fazer a solicitação do cartão de crédito, você vai fazer a solicitação pelo aplicativo, tá? É só clicar aqui na App Store ou na Google Play, dependendo de qual for o sistema do seu celular. Se for Android, é só clicar aqui na Google Play, se for Play Store, é só clicar na Apple Pay aqui, ok? Clicou aqui, faz o download, eu estou fazendo pelo computador, mas eu já vou mostrar agora para vocês como fazer pelo celular. Bom, pessoal, então estou aqui, galera, na loja de aplicativo, você vai fazer o download do aplicativo, é esse daqui. Aí você vai ser redirecionado aqui para dentro do aplicativo quando você fazer o download, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, chegando aqui, você vai clicar nessa opção, ó, quero um BRB Card. Clicou aqui, pessoal, vai aparecer esses cartões aqui, você clica na setinha e aqui vai aparecer várias opções, aqui tem outros cartões de crédito emitido por esse banco. Lógico, pessoal, tem cartão de crédito aqui, pessoal, que tem um valor inicial de aprovação R$500, tem a partir de R$5.000. Então, pessoal, lógico, cada cartão de crédito tem suas políticas, tá? Mas tem outros cartões de crédito aqui, se você quiser depois dar uma olhada, fica à vontade, tá? Para fazer a solicitação do cartão de crédito aqui, é na primeira página, é essa aqui, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que o cartão de crédito pode ser de bandeira Visa ou Mastercard? Então, o cartão de crédito que eu mostrei para vocês no vídeo, ele é cinza. É esse daqui, pessoal, do lado do preto. Pode ser que ele venha em cinza, pode ser que ele venha em preto, pode ser que ele venha em laranja. E como eu falei para vocês, pode ser que venha em bandeira Visa ou Mastercard, beleza? Para fazer a solicitação, você clica, ó, quero este cartão e aqui vai pedir o CPF de vocês, vai pedir dados pessoais de vocês, tá? Não vou mostrar isso aqui tudo, como é que se faz, para o vídeo não ficar muito longo, porque realmente não faz sentido eu mostrar isso aqui para vocês. Porque vai pedir os dados de vocês, RG, CPF, nome da mãe, nome completo, número de telefone, e-mail, dados de vocês aí, ok? Então, faz a solicitação. Se você for aprovado nesse cartão de crédito, não se esqueça de deixar o seu like, está se inscrevendo aqui no canal e está ativando o sininho de notificação, combinado? Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho